Olá, criança! Tudo bem com vocês? Estamos em mais uma aula do projeto Educa e Pojuca. Eu me chamo Tia Gilvânia Gomes, vou ficar com vocês durante todo esse projeto com as aulas do segundo ano. Hoje vamos falar sobre reta numérica. Afinal, o que é uma reta numérica? Para que serve uma reta numérica? Vamos lá! O que é uma reta numérica? Uma reta numérica é um conjunto de números expostos numa linha. Esta linha pode estar na horizontal, ou seja, na linha do seu olhar, ou na vertical, como em forma de coluna. Então, a linha reta pode estar na sua horizontal, na linha do horizonte, ou na vertical, em forma de coluna. Nessa linha, os números podem estar expostos em ordem crescente ou decrescente. A gente vai ver mais tarde, um pouquinho, vamos falar sobre isso. Ordem crescente e ordem decrescente. Mas vamos, primeiramente, analisar a reta numérica que está aí, ó, na nossa tela e está na horizontal. Observe que os números estão expostos do zero até o 10. Portanto, no entanto, esses números, né, se destacaram do zero até o 9. E aí, ó, houve uma contagem do zero até o 9. Zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Parou aí! Então, quando a gente faz essa contagem, quando a gente observa esta exposição de números, observamos uma contagem de números em ordem crescente. Que agiu? Ordem crescente. O que é isso? A ordem crescente é quando o número vai elevando de valor, certo? Então, vamos lá. Vamos observar outra linha ou outra reta numérica. Então, temos aí uma reta numérica na vertical, tá? Na vertical ou, como chamamos, em coluna. Então, temos aí do zero até o 5. Zero, um, dois, três, quatro, cinco. E, mais uma vez, os números estão expostos em ordem crescente. Ou seja, o número começa do menor e vai até o maior. Essa linha, como a gente pode observar, está na vertical, em forma de coluna. Ok? Forma de coluna. Os números podem estar expostos em ordem crescente e em ordem decrescente, na reta numérica. Na ordem crescente é quando a sequência dos números iniciam do menor para o maior. E vejamos alguns exemplos de ordem crescente. Aí temos aí uma reta numérica. Só que nessa reta numérica, os números estão sendo expostos em dezenas. Ou seja, estão sendo contados de 10 em 10. E aí temos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90. Todos os números estão expostos em dezenas. Do 10 até o 90. Ou seja, possui nove dezenas expostas aqui na reta numérica que está na horizontal. Certo? Observe que os números vão crescendo de valores. Começou do 10 e foi até o 90. Se cresceu de valor, então esses números estão em ordem crescente. Isso mesmo. Vão crescendo de valor. Vão aumentando de valores. Ok? Então vamos mais. Mais um exemplo. Por exemplo, temos aí uma menininha subindo a escada e cada degrau está sendo representado por um número. Do número 1 até o 10. E observe que os números também vão aumentando de valores. Temos aí uma reta numérica. Então se tem uma reta numérica, então os números estão expostos do menor ao maior. Ordem crescente. Número do menor para o maior. Ordem crescente. Vamos lá. E agora o coleguinha está descendo. Observe que ele está lá na casa do 10. E foi descendo do 10 para o 9, do 9 para o 8, do 8 para o 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Ele desceu os degraus. Se ele desceu os degraus, ele fez a contagem do números em forma ou em ordem decrescente. Ou seja, do maior para o menor. Ordem decrescente. Ele diminuiu os valores dos números. Certo? Podemos também observar a ordem decrescente ou crescente através da altura das pessoas. E aí, ó, temos três pessoas, né? Três crianças sendo representadas. Temos aí o Carlos, a Débora e o Paulo. Observe que a altura de cada um deles é diferente. O Carlos é o maior, a Débora está no meio, né? E o Paulo, o menor. Essa ordem é chamada de ordem também decrescente. Onde estamos observando essa ordem através do tamanho das pessoas. Outro exemplo de ordem crescente. Olha aí. Mais uma vez, Paulo, Débora e Carlos. E aí, ó, foi crescendo o tamanho das pessoas. Por isso que esta ordem está em ordem decrescente. Analisando a altura de cada um dos personagens. E aí vai um desafio pra vocês, tá? Observamos na nossa aula que os números são expostos em uma reta numérica. Essa reta numérica pode estar na horizontal, na linha do seu olhar, do horizonte. E pode estar na vertical, em forma de coluna. Os números expostos nessa linha reta pode estar em ordem crescente, do menor para o maior. Ou pode estar em ordem decrescente, certo? Analisamos também que as pessoas podem ser expostas ou podem ser colocadas em uma linha reta a partir da análise da sua altura, do seu tamanho. Então, vimos que Débora, Carlos e Paulo foi exposto em uma ordem crescente, do menor para o maior, através da sua altura. E também em ordem decrescente, do menor para o maior. Então, vamos lá. Nosso desafio de hoje é o seguinte. É hora de solucionar o problema. Quem está certo? E aí temos o problema. Primeiro, observe a reta numérica e leia o diálogo entre dois personagens. Marta e o Luiz. Aí temos aí uma reta numérica que começou do 10 e terminou em 15. Essa reta numérica aí está em ordem crescente, tá certo? Os números estão expostos em ordem crescente e está também em uma linha horizontal. Em uma reta horizontal. Aí diz assim, a Marta diz assim, eu acho que a seta aponta para o 12,5. Não, a seta aponta para o 12,05. Afinal, quem tem razão? Marta ou Luiz? É hora de analisar a reta numérica. Eu deixo esse desafio com vocês e aguardo vocês na próxima aula de matemática. Até lá, se Deus quiser, um beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.